Eu estava tão difícil de pegar isso antes, minha irmã nem acredita em mim. Baita filme. Ryan Gugler. Esse é o segundo filme dele, e o próximo também promete muito que é a Pantera Negra. Olha, só o cara está começando já a galgar em degraus bem altos, até porque o filme realmente é bem interessante, ele usa o legado do Rock para contar uma história nova, na verdade, mas uma história de superação, uma história de família, uma história de uma pessoa que é presa a um nome, não quer ser presa a esse nome, quer fazer por si só, mas não consegue, porque, afinal de contas, o rapaz carrega o nome de Creed, que é um dos dois personagens da franquia Rock. Na verdade, esse é o sétimo filme da franquia Rock, o Rock, o primeiro filme, ganhou o Oscar de melhor filme, melhor direção para o John Avildsen e melhor montagem, então é um filme de respeito, é um filme importante e eterno na história do cinema. E também resgata esse personagem que é icônico do Rock Balboa, teve os seus filmes, principalmente o 3, 4 e 5, acho que são os filmes mais irregulares. Ah, eu gosto muito do 3 e do 4 também, poxa, mas o 5 é o bom mesmo. Mas o filme 6, o Rock Balboa, foi um filme que surgiu um bom tempo depois e resgatou bastante, é um filme muito emocionante, é um filme que foi muito bem também com bilheteria e tal, e esse Creed, o nome da vitória, é um filme que é muito respeitoso a toda a saga anterior, é um filme muito competente nas todas as suas ambições e é um filme que cumpre o seu serviço, que é de passar a... Bastão do bastão, né? O Rock, sim, agora passa adiante, não vamos dizer o que acontece com o Rock, mas a partir de agora o herói é o Creed, tanto que o nome do novo filme é o Creed, não é mesmo o Rock, e o Rock como coadjuvante, ele surge então como um coadjuvante de excelência, digamos assim. Ele é o mentor do rapaz, e isso é interessante porque no primeiro Rock ele também tinha um sujeito que ajudava ele a treinar, que é o Burgess Meredith. É engraçado que o Burgess Meredith, que era um velhinho, cabelinho branquinho, sempre com uma toalha dentro de tudo, quando o Burgess Meredith fez o Rock, o primeiro, ele tinha exatamente a mesma idade que o Stallone tem hoje. Isso é muito interessante. 69 anos de filme talvez. E o Stallone teve que ser persuadido, na verdade, para fazer o filme, porque o roteiro sempre foi do Stallone, ou seja, que ele teve ali a mão no roteiro, na direção também em alguns filmes, só que desse aqui agora ele não teve isso. Então ele teve que ser persuadido, na verdade, a que o personagem pudesse ser... A ser resgatado, né? Mas ele tanto... Produtor executivo, né? Exatamente. Produtor do filme. Produtor executivo. Produtor. Tanto que já em algumas associações ele já concorreu ao prêmio de melhor filme, tanto que mostra que realmente, uma vez convencido, ele apostou bem na ideia e uma aposta que está dando certo, não só para o filme, que é um filme que está indo super bem nas bilheterias dos Estados Unidos, e acredito-se que repita no resto do mundo também. Aqui no Brasil tem um ponto, né? O grande problema desse filme no Brasil é um problema da questão dos espectadores brasileiros. Eu não sei se isso já não foi muito discutido, ao menos nós aqui nunca ressaltamos, mas é um fato da indústria aqui no Brasil, no mercado, que se debate bastante, que o espectador brasileiro tem um grande preconceito de ir ou se lembra para ver filmes interpretados por negros. São pouquíssimos astros negros, Will Smith, Ed Murphy, ponto, deu, acabou, sabe? Que conseguem lançar seus filmes aqui no Brasil. A gente vê assim, por exemplo, aqui tem um ator, aquele que fez, aquele que era o advogado da Rota Exemplar, Tyler Perry. Isso, Tyler Perry. Tyler Perry tem uns 200 filmes, o cara é um sucesso, um filme, nunca um filme dele dirigido por um filme estranho no Brasil. Todos vão direto para o DVD. Então assim, há um preconceito muito forte, casos assim, por exemplo, eu me lembro na época, isso já faz uns 10 anos, quando Dream Girls, um filme com a Beyoncé e tal, os produtores seguraram o filme até sair as indicações para o Oscar. Quando o filme foi indicado por alguns primeiros, é que eles decidiram lançar o filme, senão o filme ia ser anunciado direto no DVD. Então tem esse preconceito muito forte e ainda que o Stallone apareça, o protagonista é o Michael B. Jordan. Ele é o protagonista, é a história dele que está sendo contada. Então espera-se, então, espera o menos que os espectadores agora superem esse preconceito e vão assistir esse filme, que é uma grande história. E é curioso porque no material de imprensa também disseram o seguinte, né, que esse é o primeiro filme do Rock em que o Rock Balboa não luta. Porque todos os filmes ele luta lá no ringue e tal. Desse aqui, não vou dar spoilers, mas ele não luta no ringue, mas ele luta sim. E luta por algo bem interessante e eu acho que toda essa jornada do Rock, e essa jornada emocional que ele tem junto com o Adonis, né, que é o primeiro nome do Creed, eu acho que é o que dá o coração do filme. É, o Stallone ele mostra de vez, por mais que ele tenha sido subestimado ao longo da sua carreira, por mais que ele tenha enfrentado essa competição com outros, né, esses brutamontes como o Schwarzenegger, como o Van Damme, como o Dolph Lutten, ele mostra de vez, ele já deu esses passos aí quando criou a franquia dos mercenários, não tão certo, e outros assim, que ele realmente é o mais comprometido, o mais talentoso mesmo de toda essa turma, sabe? Porque ele não é só um ator, ele é diretor, ele é roteirista, ele é produtor, ele é investido, e ele mostra nesse trabalho agora uma outra faceta, a gente não pode dizer que o Stallone é um grande ator, que ele é muito versátil, que ele faz de tudo, não, ele não é, mas no que ele faz, ele faz muito bem, e nesse filme ele está mostrando realmente todas as suas habilidades, até as suas fragilidades, as suas fraquezas, mostrando até outras facetas aí, que a gente até nem suspeitava, numa composição muito delicada e muito bem, muito detalhada até, então é um personagem assim, e a coragem dele se desmostrar dessa maneira nesse filme, eu acho que merece ser valorizado, e se ele for de fato aí candidato ao Oscar, certamente ele vai descontar como um dos favoritos aí, com a vitória do Globo de Ouro e outros prêmios que ele tem ganho, e já tem mil votos aí, dos que eu vi, e estou torcendo por ele. Estou torcendo por ele também, e eu quero falar um pouquinho sobre a direção do filme também, porque o boxe é um esporte, acho muito cinematográfico, muitos bons filmes já surgiram desse esporte, e esse filme ele consegue trazer coisas novas, que eu não tinha visto ainda no filme. Muitos ruins também, né? Ruins também não, mas bons filmes sobre boxe, e esse filme traz uma coisa que eu nunca tinha visto, que é um plano sequência numa luta de boxe, não tinha visto ainda no cinema um filme desse, uma cena dessas, foram 13 takes que eles gravaram, e usaram o décimo primeiro, é uma luta com dois assaltos ainda, não é apenas um assalto, são dois, e ele faz de uma forma, olha, muito interessante, bonito de se ver, e tu se sente no meio da luta. É muito bem construído, né? Muito bem construído. Mas eu falei, eu citei que tem muitos filmes ruins também, porque recentemente nós tivemos um outro filme sobre lutas aí também, O Knockout, e assim, isso me chamou muita atenção vendo o filme, como, basicamente são filmes muito similares na sua trama, né? Sim. E como o Creed é superior ao Knockout. Gente, que vergonha aquele Knockout perto do Creed. Então assim, realmente, a história é muito simples, não é um filme de invenções, de, sabe, original, querendo reventar a roda, não. Ele tem uma história pra contar, é uma história até meio banal, meio simples, mas muito bem contada, de uma forma muito bem estruturada e comprometida com a história, respeitosa com tudo que foi feito antes, sabe, que presta seu tributo aos filmes anteriores. Há referências a praticamente todos os seis longas anteriores da série Rock, então isso é muito bacana. Falam do filho, falam da mulher, falam de todos os outros, dos principais oponentes que o Rock teve. Isso é muito bacana e é por isso que esse filme merece aí todo esse reconhecimento que ele tem obtido. Isso aí, então se você quiser ler a crítica completa do Creed, www.papodisnel.com.br. Se quiser ler também a crítica do Knockout, né? Lila também, né? Do primeiro Rock também e outros filmes aí de boxe, tem tudo ali. Nós temos o nosso Top Bass Box também, várias coisas aí no Papo de Cinema. Muito bacana então. E se você gostou do nosso videocast, dá aquela curtida também, assine o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.